Música Bem-vindos ao Preview No cinema quando se escuta a palavra pânico todo mundo já pensa logo em filme de terror mas algumas pessoas um pouco mais antenadas já abrem um sorriso é porque eles sabem que estamos falando de Todo Mundo em Pânico 5 1, 2, 3, 4 E agora Todo Mundo em Pânico 5 A base da trama segue a linha da franquia Atividade Paranormal A direção é de Malcolm Lee e o roteiro foi escrito pela mesma dupla dos últimos dois filmes David Zucker e Pat Proff Pela primeira vez Anna Faris ficou de fora já que não pôde participar das filmagens por causa de sua gravidez Mas o elenco conta com diversas participações bem especiais incluindo Terry Crews Mike Tyson Snoop Dogg Charlie Sheen e Lindsay Lohan Elas não poupam ninguém Pode ser filme de ação, terror, drama mas tudo com uma bela dose de humor Estamos falando das paródias, é claro Dê uma olhada Abre a porta e pode ir entrando Com as paródias não existe cerimônia Eles pegam os filmes que estão na moda e transformam em piada Bom, então a história de Bella, Edward e Jacob não podia passar despercebida Tanto que em 2010 a saga ganhou o primo pastelão Os Vampiros que se Mordam E em 2012 veio a saga Molusco anoitecer para desmistificar aquela história de Timmy Edward e Timmy Jacob Bom, esse clima de amor lembra uma comédia nada romântica O filme é assinado pela dupla formada por Jason Friedberg e Aaron Seltzer que estão por trás de muitas paródias como Espartalhões E deu a louco em Hollywood Já super-heróis, o filme foi escrito e dirigido por Craig Mazin Mesmo roteirista de Se Beber Não Case 2 e 3 e Uma Ladra Sem Limites Para melhorar, o elenco contou com ninguém menos que Leslie Nielsen o mestre do gênero É a bem-humorada metalinguagem das paródias que faz até os fãs mais fervorosos soltarem a risada E aí, gostou do programa? Por hoje é só mas fica ligado no Telecine que a gente se encontra de novo Tchau 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 Tchau